Eu tenho andado de estraído Impaciente, imbecil Caído, estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E não me perdi Quantas chances de despedir Enquanto eu vá me ligar Era provar pra todo mundo E eu não precisava Colocar nada pra ninguém E me fiz em mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E pedir pra si mesmo É sempre a melhor mentira Eu já não me preocupo se eu não sei o quê As vezes o que eu vejo quase ninguém Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você Tão muito bom e tão poderoso E tão bonito O infinito é realmente um dos meus esmaios Eu sei que às vezes uso palavras repetidas Quais são as palavras que nunca são de trás Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como eu me quero Não me preocupe se eu não sei Ninguém vê Eu sei que você estava quase sem ver Eu vejo o mesmo que você Eu vejo o mesmo que você estava cansado Eu quero o mesmo dia